Sim Haruki-san Obrigado por assistir AissuWaterChallenge E... Ah... É uma brincadeira da água gelada entre os japoneses Quem me escolheu foi o Haruki Então Vou fazer E as próximas pessoas que eu vou escolher E o Jean Linjo Danilo Nakatsugi Borinha E Roberto Kume E o Kawanoe-san E o Narita-san E o Jime E o Jime no hoa né Brasileiro-san e o Nipon-san E o Jime no hoa né E o Jien Ribeiro E o Nakatsugi Danilo E o Kume Roberto E o Jime no hoa né E-s-corporation-san E o Narita-san Vamos lá ajustamos uau ook Obrigado.